Olá! Vamos estudar essas frases agora, para você poder praticar. Isso é necessário. Primeira frase, eu estudo libras. Perceba uma coisa, o verbo estar não foi necessário na organização da frase em libras. Eu estudo libras. Segunda frase, nós estudamos libras. Perceberam? Também, o verbo estar ficou oculto ali. Não foi necessário, porque na libras, o tempo do verbo presente, passado e futuro tem uma outra marcação, diferente. Por isso, nós estudamos libras. Terceira frase, eles ou elas estão estudando libras. Quarta frase, ele ou ela gosta de aprender. Quinta frase, nós todos aprendemos. Sexta frase, você consegue aprender. Sétima frase, parabéns a todos. Entenderam? Bom, é importante que você retome essas frases do vídeo, repasse e treine-as de novo. Também, se porventura você ficou com alguma dúvida, anota essas dúvidas e depois me pergunte. Ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau!